Olá pessoas, beleza? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial. Nesse tutorial aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma harmonização para uma melodia de um tutorial anterior, certo? Então vai ser uma harmonização a quatro vozes. Dá uma olhadinha aí porque tem muita dica interessante. Valeu, forte abraço! Beleza, então só para lembrar, tutoriais em musica.wordpress.com e carlosveigafilho.com.br e todo o meu material fica disponível, além do YouTube, nesses sites aí. Bom, vamos nessa. O solfejo que eu falei é esse aqui e ele está no tutorial chamado Solfejo Rápido 10, certo? O que a gente vai fazer agora? Vai lembrar essa melodia e já buscando entender essa melodia. Para isso, o que a gente precisa fazer? Entender qual é a tonalidade dela, que aí a gente está em Fá maior e principalmente o fraseado, tá? Quando eu solfejei, o que é que eu fiz? Contei meu compasso quaternário e saí mandando. Então o resultado foi esse aqui, ó. Beleza? Isso foi o que eu saí solfejando. Peguei do começo, saí cantando, não percebi muito fraseado e tal. Para eu fazer uma harmonização, eu já quero buscar alguns pontos que podem me dar repouso, certo? Então, para isso, eu já identifico aqui duas frases. Percebe como é que vai ficar isso aqui agora? No final da frase 1, eu vou dar um descanso, ó. Beleza? Então, eu já passo a ter duas frases aí. Eu começo a pensar dessa forma. E aí, o que eu quero fazer? No final da frase 1, que eu criei justamente um ponto de respiração, eu quero criar também uma meia cadência, tá? Então, aí eu já começo a definir um pouco da harmonia. Eu estou em Fá maior, a gente já viu. Então, eu vou começar em Fá maior, vou terminar em Fá maior. E a meia cadência significa o quê? Eu vou ter a dominante ali naquele final da frase 1. Então, aquele último acorde ali, aquela última nota que é a dó, a notinha dó ali, o quinto grau, que está aqui. Nessa nota aqui, eu vou harmonizar com o dó maior, certo? Vamos seguir. Aí, o que eu preciso pensar também? Um bom contraponto com baixo. Esse contraponto, na verdade, eu não gostei muito dele, não. Porque a gente pode ver aqui, sempre que a gente tem muitos números iguais sucessivos aqui, significa o quê? Que a gente está fazendo movimento paralelo, tá? Então, olha o que acontece. Movimento descendente aqui no soprano, na melodia, movimento descendente aqui no baixo. Aqui, três terças consecutivas. Até três terças é legal a gente fazer. Fazer mais do que três terças já não é muito bom. Porque a gente cria uma dependência muito forte entre a melodia e o baixo, certo? Então, aqui eu uso duas terças, aqui eu uso três terças, aqui no final eu já usei quatro terças. Eu não gostei muito desse contraponto aqui, não. Mas o resultado harmônico ficou interessante. Então, eu vou mostrar esse aqui. Em uma outra ocasião, eu faço outra harmonização, buscando uma variação um pouco maior aqui de intervalos. Deixa eu tocar isso aqui para vocês. Vocês podem ver que vai ter muito movimento paralelo. Aqui, esse compasso todo, subiu, subiu. Só aqui a última nota que teve um movimento contrário. Aqui também, desceu, 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 subiu. Mesma coisa aqui. Desceu, desceu, subiu. Então, paralelismo não é muito bom. A gente vai ver lá no último slide que isso acaba causando alguns problemas que eu vou mostrar lá na frente. Beleza? O que é que eu tenho? Oitavas, terças, quintas. Quintas e oitavas é bom que a gente sempre alcance por movimento contrário. Evite alcançar quintas e oitavas por movimento paralelo. Principalmente entre o soprano e o baixo. Entre a melodia e o baixo. Nas vozes intermediárias não tem tanto problema. Você alcançar quintas e oitavas através de movimento direto. O paralelismo, sim, é um erro. Ou seja, você tem aqui, por exemplo, uma oitava. E aqui do lado você tem uma outra oitava. Isso o professor corta mesmo lá na prova. Se você tem, por exemplo, aqui uma terça e aqui uma oitava com movimento direto, não tem tanto problema quando não está entre as vozes baixo e soprano. Mas é sempre que possível usar o movimento oblíquo ou o movimento contrário. Isso ajuda a evitar problema. Vamos ouvir esse contraponto aqui. E aqui do lado você tem, por exemplo, uma oitava com movimento direto. Beleza? Esse é o resultado. E aqui eu já começo a pensar em uma harmonia. Mesmo já, teve uma pessoa que me perguntou, pô, dá para pensar em harmonia com duas vozes? Claro que dá. Aí a gente já tem uma boa definição de harmonia. Claro que aí eu já estou colocando a harmonia que eu quero usar na minha harmonização. Mas você, com certeza, a duas vozes já começa a ter um sentido harmônico muito grande. Principalmente porque você, em vários momentos, vai ter fundamental e terça. E isso já caracteriza uma tríade. Quando você tem somente duas vozes, às vezes você tem um arpejo em uma voz que está caracterizando um determinado grau, um determinado acorde. E a outra voz está fazendo a melodia. Então, com certeza, com duas vozes a gente já começa a pensar em harmonia. Mas vamos aqui para o quatro vozes. Essa foi minha harmonização. Aqui tem um nome que é muito comum a gente ver, que é SATB. Na verdade, significa o quê? Soprano, alto, que é de contra-alto, tenor e baixo. Então, quando vocês estiverem pesquisando alguma coisa de música que é para ser SATB, já sabem que alguma coisa há quatro vozes, certo? E que vai ter soprano, contra-alto, tenor e baixo. Soprano e contra-alto estão escritos aqui na clave de sol. Soprano é a voz superior, que é a nossa melodia original. Contra-alto é a voz inferior. E aqui na clave de fá, a gente tem o tenor, que é a voz superior, e o baixo, que é a voz inferior. Vamos ver isso aqui. Eu gosto muito de usar inversão de acorde, eu acho que enriquece bastante, certo? Então, a gente vai ver que tem inversão aqui, no quinto grau, aqui, no quarto grau. Chamo atenção para esse acorde aqui, que é justamente esse que tem a alteração aqui. Sempre que aparecer uma alteração no nosso exercício, significa que a gente está criando alguma coisa fora do campo harmônico, né? Então, aqui no caso, eu estou criando o quê? Um sétimo grau, uma dominante secundária. De quem? Do sexto grau, que é o relativo de fá maior, tá? Então, eu estou criando aqui um dó sustenido diminuto para ser resolvido em ré menor, né? Dó sustenido diminuto é a sensível do ré menor, certo? Aqui no final, eu usei uma sétima no quarto grau, a sétima da dominante, para resolver aqui. Vamos ver, vamos ver essa harmonização aqui. A sétima no quarto grau, que é o relativo de fábrica. Bacana, né? O resultado é legal. Por isso que eu digo sempre, gente, música, a teoria é a prática. A prática é a teoria, as coisas se confundem. Eu fiz isso aí, claro, sentado aqui no meu instrumento, mas eu tenho as regrinhas do contraponto e da harmonização de como fazer isso. E o resultado vai ser bacana, tá? Vou mostrar aqui, claro, alguns probleminhas que eu identifiquei mesmo no exercício. E que eu sei que se eu estivesse fazendo uma prova, eu ia perder ponto por causa disso aqui. Oitavas paralelas do tenor com o soprano aqui no compasso 2. Olha o que acontece. Meu soprano faz dó ré e o meu tenor aqui fez dó ré. Isso aqui não pode, tá? Deixei aqui justamente para chamar a atenção para ele. Quintas paralelas entre o baixo e o contralto. Olha o que acontece aqui, também no compasso 2. Eu tenho aqui si, dó e aqui eu tenho fá, sol. São duas quintas, né? Si, bemol, fá natural é uma quinta justa. Dó, sol é outra quinta justa. Então, olha o que eu falei. É um movimento no mesmo sentido, é um movimento paralelo de duas quintas. Então, isso é o problema, tá? Aqui no final, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu coloquei aqui, nesse slide, problemas, mas não necessariamente é um problema. Olha o que acontece. Eu tenho aqui o trítono, a gente sabe, a sétima da dominante, a gente tem uma resolução, né? Por causa do trítono. Então, eu tenho aqui, entre o soprano e o contralto, o meu trítono. A resolução natural do trítono, o que é? O movimento contrário. Mas olha o que é que eu fiz. Pô, Carlinhos, você frustrou a resolução da sétima, tá errado isso. Cara, estaria errado se eu não tivesse uma outra voz complementando isso. Então, o que acontece? Esse si bemol aqui, ele vai ter uma resolução no lá aqui, só que na outra voz, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu queria meu acorde completo. Eu poderia muito bem, do si bemol, descer aqui para o lá e ter fá, lá, lá, aqui no contralto e fá. Eu não ia ter a quinta no acorde, não tem tanto problema, mas eu quis manter meu acorde completo, tá? Por exemplo, esse acorde aqui, eu deixei de fora uma... Eu dupliquei aqui, ó. Está vendo o lá e o lá. Está dobrado aqui. Então, nesse momento aqui, eu tenho somente três vozes. Duas vozes estão cantando a mesma nota. E aqui não, aqui eu quis manter o acorde completo. Tanto aqui no quinto grau, dominante, com sétima, quanto aqui no primeiro grau, certo? Então, a resolução da sétima, ela está aí. Eu tenho esse acorde. E eu resolvo aqui, tá? Vamos ouvir mais uma vez aqui. Beleza? Como eu optei por harmonizar cada nota, eu só tenho, em termos de notas melódicas, duas notas de passagem. Uma aqui e outra aqui. Na verdade, a gente vê, né? Eu harmonizei em bloco. Para cada nota da melodia, eu criei um acorde direto, né? Para ele. E aí, então, eu passo a ter somente essas duas notinhas de passagem aqui. Beleza? E é isso aí. Aqui foi Carlinhos Veiga. Claro, esse é um assunto complexo, tá? Mas eu já fiz muita coisa do básico. Já tenho muito material para estudar aí. E aí, eu estou fazendo umas coisas mais avançadas aí, que o pessoal pede também. Beleza? Bacana. Mas é isso aí. Vamos em frente. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Forte abraço. Valeu.